Música Estiveram reunidos em Assembleia Extraordinária nesta terça-feira representantes do SIMPA, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. A categoria estava no segundo dia de paralisação em protesto contra os projetos enviados pelo prefeito Nelson Marquesan e que segue em votação na Câmara de Vereadores, como o PL 7, que trata da Previdência Complementar, e o PL 8, que reduzem até 50% o salário dos servidores. Projetos que podem mudar a situação do funcionalismo público municipal. Após votação, a categoria decidiu pela suspensão da greve dos municipários. A categoria entende que obteve uma vitória durante a sua luta nos últimos períodos, nos últimos dias, mas ainda há mais PLs para lutar, há reposição da inflação, a corrosão salarial e o ataque diário de assédio moral do prefeito. A paralisação chegou a afetar algum setor? Sim, afetou educação, saúde, segurança na cidade, serviços de pavimentação, recolhimento de luxo e a água afetou. Nesse sentido, amanhã às 7 horas estaremos retomando os postos de trabalho. A categoria também aprovou em unanimidade o pedido de impeachment do prefeito Nelson Marquesan. Vamos apoiar o pedido de impeachment que seja cassado o mandato de Nelson Marquesan por ter cometido crime de improbidade administrativa. Uma nova Assembleia da categoria deve reavaliar a situação dos municipários no dia 26 de julho. O tempo melhora nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O sol aparece na maior parte do território, trazendo calor fora de época. Chuva apenas no sul, na fronteira e em menor quantidade na região central. As temperaturas serão altas para o inverno. Em Porto Alegre faz 15 graus pela manhã e a máxima chega a 27 pela tarde. Em Alegrete o tempo fica mais ameno e os termômetros variam entre 13 e 21 graus. E em Bagé, temperaturas mais frias, com mínima em torno de 12 e máxima em 18 graus.